Você me abraçou Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Você me abraçou e me beijou chorando, delirando, delirando Está me dando febre, delirando, delirando Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Está me dando febre, eu sei que é mal de amor Me deu uma tremedeira quando você me beijou Estou me dando febre, eu sei que é mal de amor Estou me dando febre, eu sei que é mal de amor Estou me dando febre, eu sei que é mal de amor Estou me dando febre, eu sei que é mal de amor